Celebrarmos a vida e tudo o que ela tem Pregando para o mundo, velejando com Deus Levar amparo, esperança, alegria e o amor de Deus para comunidades carentes localizadas em áreas de difícil acesso. Essa é a essência do projeto Velejando com Deus, que já visitou mais de 60 cidades e vilarejos, utilizando um veleiro como meio de transporte. A ideia nasceu em 2006 no coração do jovem casal Márcio e Daniela. Em 2008 começaram as viagens, que em menos de quatro anos já ultrapassam 5 mil milhas pela costa brasileira. Celebrarmos a vida e tudo o que ela tem A embarcação à vela permite levar doações materiais, além de tripulantes para realizarem ações sociais e evangelísticas nos vilarejos. São colaboradores de várias partes do Brasil, especializados em áreas diferentes, que usam sua vocação para ajudar o próximo e levar Jesus às pessoas. O Velejando com Deus já visitou 11 estados costeiros do sul ao nordeste, levando o reino de Deus de forma simples, ajudando a suprir necessidades tanto físicas como espirituais. Música 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 da sua vida. Então eu estou maravilhada com vocês e na realidade eu já estou na expectativa do próximo. O que a gente pode fazer para melhorar? E das pessoas com quem eu falei, os oradores, alguns que eu já comecei ontem, todo mundo gostou, todo mundo ficou feliz. Eu achei maravilhoso. Para onde eu vou, os pessoal estão falando, estão comentando e querem de novo. Eles querem de novo, querem novamente. Com foco na transformação de vidas por meio do Evangelho de Cristo, o projeto mostra que vale a pena deixar o conforto e a comodidade da vida normal para dar passos de fé em direção à vontade de Deus. E é exatamente por isso que mesmo com todos os imprevistos que possam surgir, os idealizadores do projeto são convictos em afirmar que os frutos do trabalho compensam todos os esforços. Eu creio que vale a pena. Sempre que a gente estiver se movendo na vontade de Deus, por mais que a princípio não pareça valer a pena, mas a cada recapitulação que a gente faz de tudo que nós fizemos, assim, a gente tem certeza absoluta que vale a pena. Quero assim que Deus, que conhece todas as coisas e que conhece o coração, nós somos transparentes para Ele, sempre deixa um mar calmo, sabe? Claro, transparente, sem ondas, para que vocês viagem bastante levando essa mensagem para muita gente. Uma coisa eu falo para vocês, continua. Continua que é de Deus o mundo.